A estudante Maria dos Milagres Souza da Conceição, de 24 anos de idade, deixou a penitenciária feminina na zona sul de Terezina, acompanhada de um advogado e também de um oficial de justiça. Ela é acusada de ter agredido a filha de iniciais JG de apenas um ano e cinco meses com beliscões, queimaduras de cigarro e fraturas nos braços e em uma das pernas, com risco da garota não conseguir mais caminhar. O crime foi descoberto no mês de outubro desse ano, quando o pai da criança, que é separado da mãe da garota, pegou a filha para passar um final de semana. Durante um mês, a mãe da menina ficou detida, mas foi posta em liberdade através de um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Na saída do presídio, a acusada disse ser inocente e quer de volta à guarda da filha. Eu sou inocente, eu vou provar minha inocência, eu vou lutar pelas minhas filhas, e eu vou ter minhas filhas de volta. É só isso que eu quero falar. O advogado da mãe da garota agredida disse que o habeas corpus foi concedido por excesso de prazo e má formação de culpa, sem apresentação de provas, por parte da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. É um mês que ela está presa, e dentro desse mês, o inquérito era para ter sido concluído no prazo de dez dias, não foi. A denúncia no prazo de cinco dias também não foi. Até hoje não tem denúncia. Então essa ilegalidade fez com que o desembargador, o relator, pudesse relaxar essa prisão dela, e ela poder responder esse processo em liberdade. Esse local que nós estamos agora é a casa em que a garota agredida está mantida sobre a guarda dos avós paternos e do próprio pai. Aqui nós conversamos com a avó da menina, que diz desacreditar que a mãe desconheça a origem das agressões sofridas pela criança. Se a menina veio de dentro da casa dela, do jeito do estado que estava, eu não sei se ela é inocente. Então ela está encobrindo alguma pessoa. Medo dessa pessoa, talvez. A justiça concedeu a guarda das duas filhas ao pai, que é filho de Dona Elisa Malha. E segundo ela, as duas garotas eram agredidas frequentemente pela mãe. A primeira vez quando ela estava deixando a menina, que ela morava para ali, aí no mês de julho a bichinha chegou aqui com o pé inchado, e uma mão inchada e cortada o dedo. Aí depois entrou de fé no mês de julho, aí sumiu com a menina, quando a gente foi saber, a menina estava quase morta. A avó da menina afirmou que apenas há duas semanas a garota voltou a andar. E não acredita que a justiça conceda a guarda das filhas para a mãe agressora. Ela não tem condição, ela não presta para ser uma mãe não, porque uma mãe não deixa uma criança toda quebrada. Se ela souber que uma pessoa quebrou a menina do jeito que foi, ela tinha que dar parte da pessoa, quem fez isso com a menina. Essa menina veio de dentro da casa dela desse jeito, sempre escondendo a menina de mim.